Sabe quando que um azulejista começa a ganhar dinheiro, pessoal? Você que é azulejista profissional, vou te fazer uma pergunta. Você ganha dinheiro assentando piso? Se a resposta for sim, parabéns. Muita gente não consegue ganhar dinheiro. Eu digo ganhar dinheiro mesmo assentando piso. Quando eu digo ganhar dinheiro, eu tô dizendo ter lucro, é pagar suas contas no final do mês e sobrar uma grana pra você guardar pra uma viagem, comprar ferramentas novas, pra você reformar sua compra pra casa. Você como azulejista profissional consegue fazer isso? Se você não consegue, eu vou te explicar o porquê. Sabe quando que um azulejista começa a ganhar dinheiro, pessoal? No início, quando ele combina o serviço. É nesse ponto que o azulejista começa a ganhar dinheiro. Não é quando ele assenta piso. Quando você assenta piso, é só a concretização do orçamento que você deu. Então, fazer um orçamento que dê lucro é uma das coisas mais difíceis pra maioria dos azulejistas no Brasil. Nos meus 25 anos como azulejista, eu aprendi a ganhar dinheiro com assentamento de piso e investimentos através de várias estratégias que colocadas em prática, lá quando você vai combinar o serviço, na hora de fazer o orçamento, você já garante uma lucratividade ao longo do trabalho. Então, pessoal, se você quer aprender a ganhar dinheiro, a ganhar dinheiro mesmo assentando piso e investimentos, você precisa aprender essas estratégias pra montar seus orçamentos. Essas estratégias estão disponíveis aqui embaixo, nesse link, no meu novo curso. Na verdade, um e-book em que eu explico pra vocês as estratégias que eu usei e eu comprovei que dão certo pra ganhar bastante grana, pra ganhar dinheiro, mesmo com assentamento de piso e investimentos. Quer aprender isso? É só clicar no link aqui embaixo. Fui! Obrigado por assistir! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!